Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Vim mostrar pra vocês, gente, o que eu tô crochetando. Hoje a gente teve um dia corretivo aí, corrido, né? Fui na cidade vizinha, junto com as minhas filhas, né? E fiz algumas compras, comprei algumas coisas pra preparo de bolo, né? Fiz a comprinha do mês também, né? E por incrível que pareça, gente, não comprei barbante por lá hoje, tá? Mas fiz aí sim, gente, uma compra grande aqui também novamente, né? Com os barbantes de crochética. E fiz também uma compra também, né? Com os barbantes da FFA Barbantes, né? São duas comprinhas, gente, que logo, logo vocês vão ver aí, tá? Na hora que chegar, eu vou gravar certinho pra vocês, tá? Mas Vânia, comprando um tanto de barbante que você tem, você vai comprar mais? Vou, gente. Por incrível que pareça, parece que eu... Gente, a cliente geralmente quer a cor que você não tem. Você já viu o que eu estava, né? Eu acho que eu foco tanto, gente, assim, eu sou uma época, eu compro, compro vermelho. Outro, uma época, eu compro marrom. Outro, eu tô trabalhando muito com o pink. Agora pode ver que eu já dei uma mudada de cor aqui. E agora, gente, aí começa. Aquele preto, azul marinho, né? Então, são outros tipos de cores, né? Então, aí acaba faltando o seu ateliê, né? Mas, fiz as comprinhas, né? Vou pagar parcelado, né, gente? Porque a rifa aí, que eu tô fazendo no Twitter aí da rifa aí, é pra mim pagar a minha prótese. Então, eu comprei, gente, os barbantes aí parcelado e vou pagando por mês, né? E eu sem dívida, gente, assim, de barbante eu não consigo fazer. Quando eu termino uma dívida, eu começo outra, né? Eu nunca deixo, gente, de comprar os barbantes. Se é um material, gente, que eu preciso usar, que é uma matéria-prima pro meu trabalho, eu não posso deixar faltar, tá bom? Então, gente, tô aqui, ó. Na verdade, já era pra me dar boa noite pra vocês aí, né? Já são 11 horas e 22 minutos. E eu tô aqui, gente, crochetando, né? Na verdade, agora que eu peguei no crochê, essa peça já era pra tá prontíssima, né? Mas como eu falei pra vocês, ainda depois eu fui no sítio correndo, levar umas coisas pro meu pai, tudo certinho. E eu acabei, gente, ficando enroscada aqui, tá? Então, gente, aqui, o que me chamou a atenção, que a Manuzinha, ela foi deitar e deixou essa cartinha aí pra mim, ó. A Manu, gente, é uma menina muito carinhosa, tá? Ela sempre escreve as cartinhas pra mim, gente, olha. E muitas vezes, gente, até me passa meio que batido, né? Eu não consigo ler a cartinha dela aí na hora que ela me dá. Mas eu sempre guardo. Então, gente, agora eu vou pausar o vídeo aqui e vou abrir a cartinha dela com vocês aqui. Eu vou ler junto com vocês, gente. É uma novidade, é uma surpresa, assim, eu abri nem sei o que tá escrito, né? Mas eu vou abrir junto com vocês aqui, tá bom? Então, gente, desde já, gente, peço pra vocês aí curtirem o vídeo, comentar, né? Compartilhar com as amigas aí. Se puder, gente, assiste aí um comercial chato, né? Gente, como eu sempre digo, vocês vão estar me ajudando aqui de gerar receita. Tá bom? Então, vamos lá? Aí, gente, ó, abri aqui, gente, o pacotinho, tá? Encontro, gente, olha, um monte de papelzinho. Vamos ver, gente, se eu vou conseguir mostrar pra vocês e ler junto, né, gente? Vamos lá. Opa. Para, Vânia. Te amo, mãe. Você é tudo pra mim. Eu amo tudo o que você faz. É. Uma frase que... Eu não esperava. Né? Mas vamos ler a outra. Ela pinta, gente. Você é a minha rainha. Lembrando, gente, que a minha filha tem 11 anos. Tá? Que é uma noi. Pra quem não conhece, gente. É, vocês vão conhecer. Mami. Aqui, acho que... Não sei o que isso aqui era. Acho que era pra apanhar o outro. Né, gente? Acho que era pra apanhar esse aqui, ó. Acabou abrindo tudo junto. Ó, meu Deus do céu. Mami. Que que é isso, meu Deus? Ela cola tudo. Ai, gente. Isso aqui não tem nada escrito, não. Vamos ver. Vamos ver, gente. Tentar abrir com a outra mão. Pera aí. Vocês vão ver, né? Tá caindo tudo, gente. É, gente. Não tá escrito nada, não. Só tá escrito mami. Que que é isso? Te amo. Gente, pensa numa menina, gente, carinhosa. Uma menina amorosa. Né, Manu? I love you, mami. Deve ser, né, gente? Eu amo você, mamãe. Eu acho. Manu, ela gosta muito, gente, do inglês. Né? E aqui, ela fez um sujeito colorido. Tá colado aqui também. Mas não sei o que que é. Então, gente. A frase que me emocionou. Né? A letrinha dela. Para, Vânia. Te amo, mãe. Você é tudo pra mim. E eu amo tudo que você faz. Ai, minha filha. Se eu soubesse... Como eu amo você. A sua irmã. A minha neta. É um amor que não cabe dentro de mim, sabe? E eu me emociono muito quando eu leio essas cartinhas. Sabe? Então, por isso que eu tento dar o melhor de mim. Todos os dias. Pra mim... Pra ela me ver como espelho. E pra mim... Tentar... Né? Dar o melhor pra minha filha. E agora, sozinhas... Vai ser mais difícil, né? Mas eu tenho fé que vai... Dar tudo certo e eu vou conseguir. Né, gente? Ai... É isso, gente. Se os filhos da gente... Ter orgulho do que a gente faz... É sinal que eu tô no caminho certo, né? Então, é isso, gente. Eu vou crochetar. E amanhã... Eu venho mostrando um pouco pra vocês... Do que eu vou fazer, tá bom? Crochetar mais um pouco aqui, gente. Tô fazendo meu... Jogo de banheiro. E... E conforme for fazendo as coisas amanhã, eu venho conversar com vocês. Tá bom? É, gente. Vamos crochetar, né? Oi! Olha, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que agora... Já estou aqui, né? No pé do vaso, ó. Achei de remate, gente. Igual eu já falei pra vocês. Eu gosto de rematar no final da peça. Tá? Eu pego tudo pra rematar as três peças. Né? Olha. Tá ficando bonito, gente, ó. Laranja com telha. Tá? Aqui, gente, a notinha onde tá a minha compra. Do mercado. Novecentos e oitenta e seis e trinta e três. Gente. Olha, eu fui comprar as coisas que estavam faltando em casa, né? Mas eu fui mais, gente, comprar os produtos pra mim fazer os bolos, né? Então, gente, pra mim fazer os bolos no pote, fazer bolo no... Fazer bolo recheado mesmo, gente. Vou ver se eu acho uma fotinho, eu deixo uma fotinho aqui, pra depois mostrar pra vocês aí o tipo de bolo que eu faço. Né? Também sou boleira. Então, agora a gente vai penando pra tu qualquer lado, né? Aquele que der certo. Mas como crochê, gente, o crochê é a minha paixão, né? Então, crochê pra mim parar. Crochê só se eu morrer ou se eu ficar sem mão, gente. Porque ao contrário, vocês vão ver eu sempre aqui com crochê, tá bom? Então, gente, bora crochetar e mais tarde eu venho mostrando um pouco do tendel da minha casa pra vocês, tá bom? Manu! Parou! Oi, gente! Hoje eu tô aqui no sítio, gente. Olha. A gente vem buscar o meu guarda-roupa. A gente é um monstro de pesado. E eu pedi pros... Por favor, né? Pro povo da prefeitura. Pra vir buscar o meu guarda-roupa. Vai lá, gente, olha. A garagem do pai. Ele precisa desocupar. Porque ele tá com três carros. E o guarda-roupa tá atrapalhando ele. Né? Olha, gente, meu guarda-roupa. Fora que essa arraiada que tem lá em cima. Olha. Tem esse guarda-roupa aqui que eu vou levar, gente. E agora, gente, tô dando uma volta por aqui. Ver se eu acho a minha inchada. Né? Aí, gente, eu não sei aonde tá a minha inchada, gente. Eu preciso carpir a chácara lá e não acho inchada, gente. Vou dar outra procurada. Aí, gente, quem disse que eu não achava a minha inchada? Olha. Olha aí, gente. Vou levar pra lá. Olha o que aconteceu com o meu guarda-roupa. Hã? Hã? Olha. Só pra você ter noção. Ó. Você tinha até saquinho lá. Não é guarda-roupa muito antigo. Entendeu? Há muito tempo. Ó. As portas já estão tudo aqui em cima da cama. Olha. Ó. Acabou com tudo. Entendeu? Foi pregado. Olha aqui, ó. Olha. Que jeito que ficou o guarda-roupa. Fora a parte de cima. Fora a parte de trás. Né? Olha aí. Nós raitamos tudo. É. Tentar usar, assim, por enquanto. Até poder... Comprar outro. Né? Oi, gente. Vim mostrar pra vocês, gente, que já estou na tampa do vaso. Né? Já tô fazendo aqui, gente, ó. A carreirinha fechada. Daí já vou fazer o bico. Depois eu venho fazendo a redinha e os arremates. Né? Então, gente. Eu vou... Vamos ver se eu consigo terminar. Já tá de tardezinha aqui pra mim. Vou ver se eu consigo terminar essa capa hoje, né? Que eu tenho uma encomenda de tapete estrela pra revenda pra fazer. E eu tô super ansiosa pra fazer esse kit revenda. Tá? Então, gente. Eu vou terminar esse aqui hoje. E a gente vai ficando por aqui. Né? Então, curta, comenta, compartilha, gente. Né? Eu vou vir, gente, fazendo uma live, né? Explicando pra você tudo o que tá acontecendo aqui comigo. E logo, logo vocês vão saber aí de várias novidades. Tá bom? E você que não participou ainda, gente, da hashtag meu tendel e quer gravar aí o seu cantinho, o seu tendel, o seu ateliê, né? É só fazer uma gravação, gente, de imagem, um vídeo, né? Pra ir com a tela deitada e enviar pra mim que eu edito e coloco lá, né? Na playlist do meu hashtag o meu tendel. Tá bom? E quem ainda, gente, não participou da rifa, né? Sendo hoje, gente, que dia que nós estamos hoje... Deixa eu ver aqui, gente. Se eu enxergo por celular, não vou conseguir, gente. Eu não sei se é 23 de fevereiro hoje. Se eu sei que é sábado, né? Eu acho que é 23, viu, gente, de fevereiro? Ou é 24? Então, até o momento, gente, eu tenho vários números ainda da rifa pra mim tá vendendo, né? Que é um sorteio aí, gente, de 10 quilos de barbante, dos barbante de crochete. Tá bom? E logo, logo, gente, mais pra frente aí, na metade do ano, eu quero vir fazer uma rifa, gente, super bacana, de uma coisa muito diferente. E com certeza vocês vão gostar. Tá bom? Então, gente, é isso. Vou me despedindo, gente, de vocês aqui, né? Fiquem aí, gente, até o próximo vídeo. Como se diz, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Até!